Opa, Diogo Mitsuda aqui, nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre como ganhar dinheiro como afiliado Muitas pessoas me procuram e perguntam, Diogo, eu quero trabalhar como afiliado, eu gosto de trabalhar com o YouTube Porém, eu não tenho nenhuma noção de como trabalhar e eu também tenho vergonha de estar trabalhando E esse é o maior empecilho que eu não queira trabalhar e começar a trabalhar como afiliado com o YouTube E aí eu senti uma grande necessidade de criar conteúdos referentes ao YouTube Porque muitas pessoas me procuram e fazem sempre essas mesmas perguntas Então eu percebi que eu deveria criar mais conteúdos referentes ao YouTube Então eu vou estar criando para vocês alguns vídeos aí por vir Mas nesse vídeo também eu vou mostrar para você alguns tipos de ganho com o canal no YouTube Com vídeos no YouTube, é muito interessante E fica nesse vídeo aí que eu vou mostrar para você algumas formas de como você fazer isso de uma forma bem rentável, tá ok? Então fica nesse vídeo aí e vamos para a tela do meu computador Bom, vamos lá então Bom, como você conhece o meu canal, eu venho trazendo bastante conteúdos em vídeos E eu quero mostrar que eu coloco em prática algumas coisas que eu vou passar para você Só que é claro, existem outras possibilidades que eu vou mostrar aqui na tela do meu computador Como você pode ganhar dinheiro com o YouTube Bom, aqui está o meu canal, né? Ó, primeira coisa é mostrar o vídeo Ó a minha cara aí, ó, que beleza É... bom, primeira coisa é mostrar como autoridade É criar um canal no qual você vai escolher o seu nicho e dentro desse nicho você vai falar sobre determinado assunto Que não vai falar de diversas coisas, mas apenas de um determinado assunto que o nicho gosta Aqui no meu caso eu falo sobre marketing digital e ganhar dinheiro online, tá? Então aqui é um vídeo que eu apareço na tela, apareço de rosto inteiro, né? E começo a falar sobre isso É como se fosse... vamos falar assim... é... é... Whindersson Nunes, né? Ele começa a falar sobre coisas assim, ele aparece na tela e depois ele joga um canal no YouTube, tá? Daí, beleza Aqui é uma forma de autoridade, tá? Isso daqui é um canal autoridade E também tem outra forma de ser canal autoridade também Porém, aqui também eu vou mostrar pra vocês que seria... é... slide com a autoridade junto com a minha voz, né? Então assim, eu mostro aqui sobre algumas coisas Eu falei sobre um assunto de marketing digital E depois eu mostro aqui o meu rosto na telinha aqui, tá? Então isso daqui é uma forma de você também fazer ganhando dinheiro com o YouTube Uma outra coisa também, eu criei um podcast O que seria podcast? Seria uma... uma videoaula... uma aula, na verdade, em áudio Algum conteúdo que você passa em áudio Então aqui só vai ficar só essa tela aqui, ó Se vocês verificarem, ó Posso passar aqui o vídeo inteiro Ali, ó E não vai... não vai sumir essa tela aqui É porque a pessoa, ela pode ouvir o áudio em baixa resolução Aí a pessoa deixa ela rodando o áudio lá em 240p Que é uma resolução muito baixa Porque não vai ter nenhuma imagem passando E a pessoa vai ouvindo o carro E vai ouvindo alguma coisa que eu irei falar Algum conteúdo E você pode utilizar também em outros tipos de conteúdo no YouTube, tá? Que é uma forma que eu utilizo no meu canal, tá? Então é por isso que eu falo pra vocês aqui Então seria... é... canal autoridade Que você pode aparecer em tela cheia Que eu deixo em tela cheia Ou em slide Ou também em podcast, tá? Então, somente em áudios Então esse aqui seria uma forma de você aparecer como autoridade Uma outra forma de você estar fazendo também É... um... um vídeo no canal, né? No YouTube Seria você não aparecer com slide Ou vídeos narrando Como assim? Aqui, por exemplo, ó Aqui é um... um vídeo no caso, né? A pessoa não aparece Apenas ele fica narrando Aqui é um slide, praticamente, né? A pessoa vai lá e passa Fala sobre algumas coisas, né? Isso daqui é sobre o nicho masculino, se não me engano Conquistas, né? De mulheres E aqui ele fala sobre evolução também do homem, né? Valor Então se ele começa a comentar sobre coisas Não aparece somente a voz dele Então é... um slide narrando apenas Ele não aparece na tela E também existe outro canal que Você pode colocar vídeos no fundo E o vídeo começa a rodar, ó Se você ver aqui, ó É um vídeo rodando, tal Vai aparecer a pessoa falando e No fundo, a voz falando também Então é um vídeo narrativo, tá? Então a pessoa também não aparece Um outro canal também Que você pode estar trabalhando Ah, tá! Lembrando Esses vídeos aqui, ó Sem aparecer Você pode colocar também A voz do Google, tá? Se você utiliza o Google É... a voz do Google, lá O cara falando, lá Ou a mulher falando Que também fica bem legal Uma outra forma também É vídeos sem narrar Eu achei esse vídeo aqui muito engraçado, né? A forma de que você senta na patente Daí depois aqui, ó Ele vai... ele só escreve, ó Escreve Não fala... não mostra nada, ó Não tá falando Tá? Não tá falando nada Só tá mostrando... É... a imagem Uma musiquinha de fundo E algumas... algumas traduções Algumas traduções não, alguns textos, né? Só isso, tá? Então assim, é bem legal Pra... pra criar também slides Mostrando assim Só que você não fala nada Apenas mostra... é... coisa Eu coloquei aqui um... 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 um canal gringo Que é o 5 Minutes Craft Esse aqui é um canal gringo Que as... que a pessoa acompanha, ó Quantas pessoas que tem inscrito aqui Se eu não me engano É 41 mil Então é... é bastante pessoas E tá crescendo cada dia mais E é um... um... um canal grande Relativamente E... tem... bem... de uma forma bem simples Pode ganhar dinheiro com o YouTube também, tá? E também tem outra coisa Que você pode fazer também É... um canal... é... ilustrativo Digamos assim Você já ouviu falar sobre o livro Pai Pobre e Pai Rico? Se você não leu, né? Eu também indico pra você ler Esse livro Pai Pobre e Pai Rico Que fala muitas coisas sobre empreendedorismo, né? A mentalidade empreendedora E se você ainda não viu Tem um canal chamado... é... Seja uma pessoa melhor Que ele fala sobre... livros E ele aqui, ó Tem essa mão e as... ilustrações no fundo Muito legal isso aqui também Tem pessoas ganhando muito dinheiro Como afiliado fazendo apenas isso Ele fala... você pode tanto colocar a sua voz, né? Falando... ou a voz do Google E fazendo as ilustrações no fundo É... é... umas... quatro formas de ganhos Que eu falei... na verdade são cinco formas Que eu falei pra você Como você ganhar dinheiro Na verdade foram seis formas, né? Como você ganhar dinheiro com... é... YouTube É muito legal isso daí Porque muitas pessoas ainda ficam... digamos... presas Pensando que é apenas o modo de mostrar o rosto E... e só isso que funciona Não... na verdade Diversas formas funcionam, tá? Até mesmo... eu conheço muitos canais aí Como afiliado que ganham dinheiro Dessa forma E também... eu faço isso também Em alguns projetos meus aí Que eu ganho dinheiro como afiliado Sem mostrar o meu rosto Apenas coloco na minha voz Então as pessoas ouvem... ouvem a história Ou algo do tipo E acabam comprando produtos digitais Infoprodutos Então... isso aqui Foi algumas formas de como você ganhar dinheiro Com o YouTube E... e... é uma forma muito profissional Diferente de muitas pessoas Estar atirando pra tuca telada E não sabe o que tá fazendo no YouTube, né? Colocando vários vídeos Em um único canal de diversos assuntos Que é... muito errado começar dessa forma Então se você queira realmente É... trabalhar como afiliado E ganhar dinheiro online com o YouTube Eu... até mesmo... há uns vídeos atrás Eu deixei um vídeo sobre... é... afiliado mestre YouTube É um curso que vai ensinar você A ganhar dinheiro com o YouTube De uma forma bem profissional E atualmente ele... custa R$197 Só que hoje na Black Friday Ele está custando R$147 É uma promoção aí Relâmpago que ele está fazendo Só que... é uma forma muito legal De você ganhar dinheiro com o YouTube E você ter... na verdade Milhares de reais, né? Eu falo E você ter essa forma de você estar trabalhando Como afiliado sem se aparecer Eu já faturo praticamente 80% Do faturamento da minha empresa É com o YouTube, tá? E se vocês verificarem aí, ó Eu utilizo essas formas, tá? Então é muito fácil você trabalhar com isso Eu indico fortemente Então pra essas pessoas que procuram renda Na internet O YouTube, tá? Então respondendo a galera geral aí, né? Que mandam constantemente e-mails WhatsApp E vem conversar comigo Então eu deixo essa dica pra você Pra que você comece Que é uma dica principal Que eu falo pra galera aí Eu falo assim, ó Comece com o YouTube, né? Então é... É uma dica que eu deixo pra vocês aí E também eu vou deixar o primeiro link Aqui na descrição Pra que você possa aprender A trabalhar com o YouTube De uma forma bem profissional, tá ok? Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E lembrando Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like aí também, pessoal Pra estar ajudando a nossa comunidade E outra coisa também Se você não é inscrito no canal Se você é novo também Seja bem-vindo, né? Se você não conhece Eu sou o Diogo Mitsuda Eu trabalho com empreendedorismo Marketing digital E marketing de afiliados Nesse canal eu falo bastante Assuntos referentes a isso Então se você é o visitante pela primeira vez Se inscreva no canal Aqui no botãozinho Vrame ali embaixo E lembrando Tica o sininho cinza ao lado também Pra receber 100% das notificações Então eu fico por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau